Esse menino é tudo bem com vocês, nós já estamos aqui num jogo chamado um jogo de cozinheiro, né? Jogo de cozinheiro, aí a gente tá aqui, tem um monte de coisa pra fazer, a gente tá já tava jogando, gente, eu acho que foi muito tempo a gravar aqui, é por isso que tem essas escolas aqui, eu acho que foi muito bom. Tá aqui. Não só tudo, né? Música O que é isso? 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 O que é isso?